Olá, me chamo Marcelo Muniz e você está no canal Direito Favorável. Quero agradecer a você que já está inscrito no nosso canal. E se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para receber notificações e não esqueça de dar um joinha para ajudar o Direito Favorável a ter mais inscritos, pessoas que querem saber de suas informações, de tanto conhecimento, de tanta informação de utilidade pública que nós passamos aqui para vocês. E hoje eu quero falar como resgatar meu valor retido pelo banco conforme o sistema do Banco Central. Nós já fizemos um vídeo, se você está assistindo esse vídeo sem ver o outro, nós vamos colocar aqui abaixo desse vídeo, nos comentários, o link para saber como acessar o sistema do Banco Central, valores a receber, para você poder pesquisar, entrar e saber se há algum valor a receber. Já nesse vídeo nós estamos falando exatamente de como resgatar. Como é que eu vou receber esse valor, seja a PIX, seja a TED, seja a DOC, como é que eu vou receber esse valor que está em um dos bancos que é supervisionado pelo Banco Central e eu verifiquei, eu vi que tem algum valor lá e agora eu quero receber. Bom, existem dois tipos de situações que eu vou passar para vocês. Um, que vocês vão receber uma mensagem solicitar por aqui e a outra solicitar via instituição. Vou solicitar por aqui, são bancos que aderiram a esse termo do Banco Central e o pagamento será feito via PIX na sua conta em até 12 dias. Então, não se assuste que o PIX é de imediato, né? Mas eles farão em razão desse termo que adotaram com o Banco Central de que esse pagamento por PIX, então é o PIX que você cadastrou no banco e detalhe, no banco que você tem conta, então se o valor está, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, você verificou que ele está na Caixa, você tem conta na Caixa Econômica, o pagamento poderá ser feito por PIX. Marcelo, eu não tenho conta. Se você não tem conta, aí você vai ter que entrar em contato diretamente com o banco, mas esse pagamento vai ser feito, tá certo? E caso não seja feito, Marcelo, já adiantando para vocês, caso não seja feito, você vai abrir uma reclamação no site do Banco Central para que o Banco Central faça a sua intermediação para que você receba. Caso não, aí você vai ter que procurar a Justiça juntando toda aquela documentação que está no site do valor, do banco, tudo que é seu, que você tem direito. Lembrando que os valores podem ser tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. E a gente falou, nós falamos no vídeo anterior, que se for pessoa física, você vai pesquisar pelo CPF, se for pessoa jurídica, uma empresa, você é sócio da empresa, por exemplo, ou já foi, não custa nada verificar, você vai colocar lá o seu CNPJ. Marcelo, uma perguntinha aqui que eu já quero perguntar. Eu creio que você pode estar pensando nisso. O banco faliu, o banco não existe mais. Eu acho que tinha algum valor lá. Será que eu vou conseguir pesquisar? No sistema do Banco Central, só há vínculo com bancos que estão supervisionados pelo Banco Central. Se o banco faliu, o banco não existe mais no sistema do Banco Central. Ele não é mais supervisionado. Então, não tem como saber, tá certo? Sai desse sistema de valores a receber do Banco Central, porque não há supervisão. Então, vamos lá. Eu devo fazer, para eu receber esses valores, um login no registrato. O registrato, ele está lá dentro do Banco Central. Verifiquei, consultei CPF, consultei CNPJ, se for o caso pessoa jurídica, constatei que há valores a receber, e aí, então, eu vou para o registrato, faço o meu cadastro, entro ali com o login e pode aparecer dois tipos de mensagem, como eu falei. A primeira mensagem é solicitar aqui. Se aparecer solicitar aqui, é porque aquele banco, onde está o valor, ele tem esse termo com o Banco Central. Então, isso vai facilitar o seu recebimento, certo? E esse pagamento pode ser feito por PIX, ou ele pode ser feito por TED ou DOC. Todos eles, seja PIX, seja TED ou seja DOC, no prazo de 12 dias após o seu pedido, tá certo? Prazo esse de 12 dias. Mas, se aparecer a mensagem solicitar via instituição, significa que, então, que esse banco não assinou o termo com o Banco Central, pra facilitar essa transferência. Mas você também não vai deixar de receber. Nesse caso, é preciso entrar em contato diretamente com o banco, pra fazer o resgate do dinheiro. Então, pode ser que você tenha que comparecer ao banco, pra realizar esse resgate. Marcelo, e quem não tem PIX? Quem não tem PIX, o que vai poder fazer? Vai receber? Sim. Basta informar os seus dados pessoais ao banco, pra que ele entre em contato e informe como será feito o pagamento. Então, o banco, após você entrar em contato com ele, a gente sugere que você vá pessoalmente no banco, após verificar que realmente tem, imprima lá o extrato que você baixou no Banco Central, leve logo os seus documentos pessoais, original, pra apresentar, e informar e solicitar que isso venha a ser recebido diretamente nos seus dados na conta que você vai passar, tá? Dá pra receber valor de outra pessoa? Sim. Dá pra receber, mas isso eu tenho que apresentar uma procuração, ou um documento judicial, como por exemplo, uma curatela, e formar isso ao banco, e aí o banco vai passar pra vocês, então, como receber esse valor, quais são os termos, qual é o protocolo pra receber esse valor de outra pessoa, tá certo? Então, pessoal, fica aqui essa informação de extrema importância relacionada a esse valor, que pode ter, né? Não tô dizendo que vai ter, que tenha, mas pode ser que sim, isso é uma grande oportunidade que tá sendo dada, o Banco Central passando essa informação de várias instituições bancárias, que tem valores, a estimativa é que esteja em torno de 8 bilhões de reais, é muito dinheiro, e a estimativa também que tem ali como beneficiar desses valores em torno de 24 milhões de pessoas, então tem muito valor de muitas pessoas, muitos brasileiros nessas contas, e lógico, como eu falei, não custa nada você pesquisar, e caso tenha, tá aqui o passo a passo pra você receber, tá bom? Qualquer coisa, faça o seu comentário aqui nesse vídeo, a medida do possível a gente vai estar respondendo também, tá certo? Bom, forte abraço, e não esqueça, antes de eu querer encerrar, de clicar no sininho pra receber as notificações, de dar um joinha, segue lá também o Instagram, arroba direito favorável, e não esqueça, muito importante, se inscrever aqui no nosso canal, beleza pura? Então tá joia, um forte abraço, e até o próximo vídeo.